Bom dia, família! Como é que vocês são? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Aqui com o seu amigo Taninho Neto, acompanhando aí o nosso dia a dia no meu paraíso, que aqui eu chamo de paraíso, gente. Porque realmente é um paraíso. Acabei de chegar, então já fui ali catar aquele cajazinho, vou fazer um suco, deixar já pronto, tá? Que a família lá adorou, né? Levei uma garrafa daquela, deixei uma aqui, levei outra garrafa de suco de cajá. Atrela, o Zantar. Maia, nossa amiga. Maia, gente. Se você não conhece Maia, Maia é a nossa amiga. Os bois estão por ali. Hoje eu tenho um monte de coisa para fazer aqui em casa, porque o que não falta é serviço, meu amigo. Se você olhar direitinho aí em casa, tem serviço para fazer. Você não faz, mas tem. Nunca falta. Agora sim, já troquei de roupa, agora vamos trabalhar, né? Vou começar a trabalhar aqui dentro de casa hoje, família. Nós vamos pedir para colocar isso aqui, ó, na parede, colocar por aqui, porque para colocar chapéu, pendurar a bolsa, algumas coisas desse tipo, quando o pessoal uma visita, uma coisa chega, sabe? Então, é ela que fez, tá, gente? Esse suporte vem na cor de madeira normal, aí ela fez o que? Pintou, tá certo? Com um spray preto e arranhou, tá vendo? Para ficar com um estilo de... para ficar com uma aparência de velho, né? Então, eu fiz o que aqui? Eu vou colocar com bucha, tá? Não gosto muito de prego, não. Na parede, não. Puxa. Puxa e parafuso aqui, ó. Então, fiz dois furinhos aqui no canto com a furadeira, tá? Tentar botar igualzinho. E agora é só a gente fazer a marcação. E aí 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 Logo inaugurar aqui, colocar o chapéu Ô Maravilha Olha Top Agora eu vou só arrumar a bagunça Tá, afastar o sofá e vou dar uma varridinha Porque pode ter caído alguma coisa, né Então eu vou dar uma varridinha, dar uma organizada Pra ir lá pra trás Quero plantar hoje Essa semana de plantação hoje Olha o que tava nascendo lá na geladeira Lá da outra casa Aí eu peguei e trouxe pra plantar gente Ó, lindo, cabeça de alho né Tá toda engarrachadinha Tá, tá bonitão Dentro da geladeira gente Vê mesmo E também tem umas sementes aqui pra plantar né Como vocês sabem aí Agora eu vou ficar plantando Essa semana é dia de plantação aqui no sítio E ó Ela não pode ver eu pegar o celular É famosa Famosa né Maia Fim atrás Famosa né Maia Né famosa pai Essa mãe é uma onda Então não é todas as cabeças de alho que dá certo Né Tem muita cabeça de alho importada aí Parece que não consegue produzir Mas Puxa nada a arrascar né Então vamos embora Plantar Espera aí Dá pra alivar Espera aí Dá pra alivar Agora Tem uma lagartixa aqui dentro Aí eu joguei pro lado de lá A galinha pegou Ó a briga agora ali ó Uma querendo tomar da outra Ah A aranga Mas não vacila aí Se botar o pescoço pra fora né Maia Aí família Aqui é A substância que eu fiz com O esterco de boi Com casca de ovo Tá Eu deixo secando E deixei curtindo aqui Já faz mais de dois meses Tá dentro dessa caixinha ali Já tá Mais um tempinho sabe Aí tem capim Resto de capim Aí já tá Num ponto A gente sabe quando tá no ponto Porque Fica criando larva Sabe Se decompondo né Aí cria larva Tá cheio de bichinho Aí vamos ver se vai dar certo E aqui a gente vai misturar né Então vai colocar só ele tá Vou dar uma misturada aqui na terra A parte de cima só sabe Vai misturar tudo não Vai misturar Dá uma misturada aqui ó O que é que vocês querem? Daqui a pouco eu pego uma lagartixa ali pra vocês Tem uns ovinhos ali Tem uns ovinhos ali É de lagartixa Mas foi Samara dizendo a mim Com pé a pé ria dizendo Que era ovo de cobra Mas rapaz Isso também né Isso também né Se a bonitona ali Não sair salsando tudo por aqui hein Depois eu tenho que fazer um cantinho pra ela Ou fazer um cantinho pra mim mesmo Só pra plantar Cercado Porque eu acho que tem que ser assim mesmo Cercado Porque senão o maia vai destruir tudo Sete dentes de alho germinado Tá O menorzinho é esse aqui ó Mas tá saindo também Todos estão saindo Esse é o mais bonitinho que tem Tá lindo esse E aqui pra gente finalizar É só a gente borrifar Tá Não dando muita água Só porque toda Semente que a gente planta né Ou mudinha germinada É tem que ser com Delicadeza né A quantidade de água né Então você dando a água aí de uma vez Ou com um regadorzinho aí Com aquele bico bem fininho Tá Ou com a mão mesmo Se tá piscando Segundo a dica que eu peguei aí tá É pegando direitinho É na faixa de seis meses Pra tá bom É o alho E um mês antes Parar de regar Tá No quinto mês A partir do quarto mês em diante Você vai regando aos poucos Não precisa regar muito né E tem lógica também né Porque o dente de alho Ele não pode Depois que ele tá Já ficando pronto Ele não pode tá encharcado de água né Porque eu acho que ele Ele vai ficar bom Acho que ele vai ficar tipo Se fosse ficar pôde né Acho que alguma coisa desse tipo É faz lógica Faz sentido mesmo Vamos embora A gente tá aprendendo Aprendendo filho O importante de você viver no sítio É Pra mim mesmo É a autossuficiência Eu consegui fazer as coisas Eu consegui produzir meu alimento Consegui produzir as coisas aqui né Que eu possa me alimentar Alimentar minha família Tá certo Esse é meu sonho aqui Então não vou desistir não filho Aqui é persistência pura Então vou tentar novamente Colocar pra germinar Tá certo E quem sabe aí agora vai dar certo Vamos embora Só se a semente tiver rindo Se a semente tiver rindo Não vai dar certo não Essa daqui é a Que eu fiz de maracujá E eu ganhei também umas 5 sementinhas de sapota Então eu quero ver se vai pegar né Olha Repolho Cebola Melancia Já tentei Não consegui melancia Tomate Santa Cruz Mamão Papaya Tem mais aqui ó Alface Crespa Tem um monte gente Tem um monte O mais importante que eu vou plantar agora Cebola E repolho Também vou plantar Que a gente vai a luta Não liga Se eu te ligar Eu vou plantar logo Botar aqui Maracujá E a sapota Que tá dentro do copo descartável aqui Eita que letra feia da balcônia Eita vai voar mesmo tudo é Penta é bom aqui gente Maracujá Maracujá Vou colocar aqui Maracujá Essa é mesmo eu fiz gente Os 4 sementinhas cada um Maracujá Essas daqui são sementes de sapota Tá vendo De sapota Não é saputi É sapota né Que o saputi é A sapota é mais arredondada E cresce mais que o saputi né Maracujá Maracujá Sapota Isso aqui é melancia Aproveitei a capinha da embalagem Cebola E Tomate Todo dia a gente vai Borrifar né Estão comendo o pé de caju por aqui Ó família Coloquei aqui tá Vou deixar aqui mesmo Em cima do telhado Acho que eles não vão pegar não né Eu nunca vi o galo aqui em cima Por quê? Porque aqui tem um sombrite Vai receber luz do sol Tá Então eu acho que vai ficar bom aqui Vamos ver né É um teste Tá Se chover também ó Tá embaixo do sombrite Tá Aqui nossa sementinha Tomara que germine A ração do coelho tá acabando Vou completar ali Deixar bem cheio Eu pensei que ela tava morrendo ó Olha Cortei embaixo ela nasceu Tá linda demais as bananeiras agora Família arranquei os três pés de banana Três não Cinco na verdade Já nasceu junto aqui já né Isso aqui foi o que eu tourei pela raiz E nasceu dois Que aqui vai ser outro negócio que a gente vai fazer E esse pé de laranja aqui Vai sair também daqui tá Vou plantar lá pela frente Um pouquinho pra ela de suco de cajá Pra ver se ela gosta Chega Maia Chega 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 Aí Isso pai Isso pai Porque tá gelado né Tá gelado Passa o suquinho de cajá E já volta aí pra gente plantar E aí Isso aí E aí Ita ali gravar lá na frente regando mas não dá porque tá descarregando, tá conectado aqui, mas é assim mesmo então vou finalizar por aqui graças a Deus, todo dia que eu venho pra mim é produtivo porque eu faço sempre alguma coisa nunca deixo de fazer então isso é evoluir, né Maia? olha quem chegou tô finalizando por aqui família, muito obrigado pelo carinho de sempre tá, continue se inscrevendo no canal ativa o sininho de notificações compartilha esse vídeo pra rapaziada tá, e tamo junto, fiquem com Deus tudo de bom, que o Papai do Céu aí continue sempre nos abençoando e até o próximo vídeo aí se Deus quiser, tchau família